Fala pessoal, o Cerveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Cerveira Cartões e hoje iremos falar não da N26 né, porque foi embora do Brasil porém iremos falar a respeito da Warren, que é a carteira de investimentos da N26 que foi fundada em 2017 e já conta com mais de 300 mil clientes e mais de 20 bilhões em patrimônio sobre gestão então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar o e-mail que a N26 está enviando para os seus ex-clientes a respeito da sua carteira de investimentos Warren que é uma carteira aí a respeito de investimentos em patrimônio, tá bom galera? então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartões, empréstimos e contas digitais, beleza? quero também te convidar a participar do nosso grupo de WhatsApp para tirar suas dúvidas sobre cartões, empréstimos e muito mais, tá galera? lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando com aquela dúvida e agora sem enrolação, está aí na tela o e-mail da N26 a respeito da sua carteira Warren que é a carteira de investimentos Oi, tudo bem? nossa história no Brasil pode ter chegado ao fim mas nosso compromisso em garantir o melhor cuidado para o seu dinheiro ainda é genuíno a N26 quer que você conheça a Warren fundada em 2017 a Warren possui mais de 300 mil clientes e 20 bilhões de patrimônio sob gestão é pioneira no Brasil na adoção do modelo de investimentos por objetivo utilizado pelos super ricos no exterior lá, seu dinheiro é organizado em carteiras um jeito bem parecido com o que você fazia nos spaces a diferença é que essas carteiras podem ser administradas por especialistas da Warren eles fazem todo o trabalho de sugerir as melhores oportunidades de investimento e você só aproveita e tudo isso sem conflito de interesses a Warren atua no modelo de investimentos feio e fixo cobrando uma taxa única a todos os investidores ou seja, não é remunerada pelas comissões de investimentos que indica você eles são repassados para sua conta em forma de cashback tudo para proporcionar o cuidado que seu dinheiro merece clique no botão para abrir sua conta ou no mesmo link preencha os seus dados para que um dos especialistas da Warren converse com você tá aí pessoal, como vocês viram esse é o e-mail que a N26 está enviando para os seus ex-clientes a respeito da sua carteira de investimento Warren e aí, o que vocês acham? será que tem futuro? Será que vale a pena investir em uma carteira dessas que tinha uma conta aqui no Brasil porém, não demorou muito? deixe aqui nos comentários a sua opinião, tá? lembrando que é muito importante para a nossa comunidade e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas referentes a cartões, empréstimos e muito mais um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma